Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do link de hoje. Sobe para 13 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no Espírito Santo e o governo do estado anuncia mais medidas de prevenção à doença. A partir de amanhã o acesso aos bancos será restrito e todos os parques do estado estão fechados para visitação. A Defensoria Pública pede que EDP e Cezã suspendam o corte de água e luz de consumidores inadimplentes por causa da pandemia do novo coronavírus. Em Guarapari, prefeito publica decreto que proíbe a entrada de veículos de turismo e excursões no balneário. Em Vila Velha, vândalos depredam e colocam fogo em ônibus do Transcall. Também em Vila Velha, um comerciante é assassinado durante a madrugada. É mais reforça a importância da doação de sangue mesmo com a pandemia. As doações agora devem ser agendadas. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora. O link Espírito Santo já está no ar. Subiu para 13 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou nesta quinta-feira mais uma série de medidas de prevenção. Entre as medidas anunciadas, o acesso aos bancos será restrito a partir de amanhã. E a CESAM vai adotar medidas para beneficiar famílias que estão na tarifa social. Com relação aos bancos, nós estamos publicando um decreto amanhã restringindo, contingenciando o acesso das pessoas aos bancos. Só pessoas que vão receber algum recurso ou ter acesso a algum recurso dos programas que terão o objetivo de compensar, aliviar a realidade devido ao coronavírus, é que terão acesso às agências bancárias. Estamos chegando ao final de semana. Ainda tem pessoas que não compreenderam totalmente a necessidade do isolamento. Então, nós estamos fechando os parques. Até porque está tendo demanda de pessoas para visitar os nossos parques. Parque de Pedra Azul, Parque Paulo César Vinhas. Então, estamos fechando os parques. A orientação é fechar os parques todos, do Estado, dos municípios, para que a gente, de alguma maneira, force as pessoas a ficarem no isolamento. Também estamos fazendo aí uma recomendação. Uma recomendação e um apelo. Se a gente puder usar as palavras, não estou assinando nenhum decreto, nenhuma determinação. Então, aí é uma recomendação e um apelo para que as pessoas não, além de não ir aos parques, que está proibido, mas também a gente deve ter um final de semana ensolarado, que as pessoas não se dirigam às praias, não frequentem as praias. No final de semana passada, as praias estavam lotadas. Nós hoje tivemos mais dois casos de coronavírus identificados, um com transmissão de fora, da Itália, outro com transmissão local. Então, o Estado ainda não tem transmissão comunitária identificada. Então, para nós é muito importante que a gente contenha a mobilização das pessoas. A CESAM está abrindo mão. Não cobrará a tarifa de março e abril das famílias que estão na tarifa social. São as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Então, não haverá cobrança de tarifa em março e abril para essas famílias. São 25 mil famílias no Estado. São 100 mil pessoas, aproximadamente. A CESAM está abrindo mão, neste momento, de um faturamento de 1 milhão de reais por mês. Mas é um investimento importante na hora que as pessoas estão também tendo muitas dificuldades. E também a CESAM não cortará o fornecimento de água de ninguém. A nossa central de abastecimento, a CEASA, local de muita frequência, importante por fornecimento de alimento para as famílias. Então, a nossa decisão e determinação. Pessoas com mais de 60 anos e pessoas nos grupos de risco com doenças crônicas, essas pessoas estão proibidas de entrarem nas dependências da central de abastecimento, da CEASA, seja para comprar, seja para comercializar. Então, farmácia cidadã, que é a entrega de medicamentos de alto custo, também é uma demanda grande. Então, nós estamos prorrogando, nós estamos alongando a validade das receitas e dos laudos em seis meses. Então, a pessoa que recebe o remédio, que tem que ir às vezes ao médico para renovar a receita, ou um laudo, nós estamos prorrogando a validade dessa receita e desse laudo. Também só vamos atender, só vamos deixar entrar a pessoa que vai buscar o remédio na hora agendada. Bom, no nosso jornal online, sem notícias, você tem a lista completa de todas as decisões tomadas hoje pelo governo do Estado para conter a pandemia do novo coronavírus. E para liberar os leitos de UTI, a Secretaria de Saúde vai transferir dos principais hospitais de urgência aqui do Estado os casos menos graves e não relacionados à Covid-19. As consultas de cirurgias eletivas foram canceladas. A intenção da Secretaria Estadual de Saúde é liberar 120 leitos de UTI e concentrar no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, apenas o atendimento aos casos graves de Covid-19 no Espírito Santo. Nós entendemos que é melhor especializar grandes hospitais que já têm uma experiência conhecida, provada com pacientes críticos do que ficar distribuindo os pacientes graves com coronavírus entre diversos hospitais. Um critério que nós assumimos neste momento é de não misturar pacientes com coronavírus em unidades hospitalares que, por exemplo, tenham pacientes com câncer. Os pacientes que fazem tratamento para câncer, sejam nos Unacons, nos Cacons, no Espírito Santo, são pacientes que não terão seus tratamentos interrompidos durante a emergência. Então, nós entendemos que os hospitais são hospitais gerais, hospitais de trauma, hospitais de urgência, são os hospitais mais aptos a serem especializados, a reunir a grande quantidade de pacientes com coronavírus. Além do Jaime Santos Neves, o Dório Silva, também na Serra, está sendo preparado para receber pacientes graves com Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, devem ser criadas 90 novas vagas de UTI no hospital. É importante ter claro que o coronavírus somente apresenta quadros de gravidade em 10 a 15% dos casos. Até sexta-feira da semana passada, a média no Brasil era de 5% de casos graves. A rede hospitalar precisa estar pronta para receber esses casos. O Espírito Santo está tomando todas as medidas para garantir que todo paciente capixaba, em solo o Espírito Santo, que tem um quadro grave, tenha garantia de um leito de UTI e de isolamento, e assim o tratamento também para poder superar e termos uma letalidade menor do que a da letalidade internacional e a do Brasil. As consultas e cirurgias eletivas já estão suspensas a partir desta quinta-feira. Apenas as consideradas urgentes serão mantidas. Nós estamos em uma situação grave no Estado do Espírito Santo. E o objetivo nesse momento é salvar a vida de 4 milhões de espíritos santenses que poderão ter sua vida arriscada com a epidemia do coronavírus. Isso exige um movimento muito grande, muito hercúleo. Exigem tomar decisões difíceis por parte das autoridades. Essas decisões devem permanecer durante todo o período da emergência. Então é preciso que existe uma grande compreensão da população, que existe uma grande mobilização de todos, no sentido de apoiar as medidas e garantir que nós possamos vencer a crise com o coronavírus. Bom, o secretário de Saúde garantiu que a partir da próxima semana, o LACEN, o Laboratório Central, passa a trabalhar em turnos de 24 horas para agilizar os testes do novo coronavírus. E falou também sobre a demora na divulgação dos resultados dos exames. Nós temos hoje uma capacidade de realizar 50 testes. No entanto, esses testes para o coronavírus, eles são antecedidos em grande parte deles, primeiro por testes em outras doenças. Caso eles deem negativo para outras doenças, é que esses testes do coronavírus quando não se trata de um caso grave. Quando se trata de caso grave, nós testamos direto para coronavírus. Por isso que a gente primeiro tem um laço de tempo, onde se testa para outras doenças, e aí sim se testa para o coronavírus, casos de negativos. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, falou hoje das medidas que estão sendo adotadas aqui na capital para evitar a disseminação da Covid-19. Quem tem as informações para a gente é a Anny Comet. Ok, Adriano e Fabiano, estou aqui com o prefeito Luciano Rezende, de Vitória, para falar sobre como está a situação do coronavírus aqui na capital do Espírito Santo. Inclusive, a gente está mantendo uma distância segura para essa entrevista. O prefeito está microfonado. Prefeito, dos 11 casos que estão confirmados no Espírito Santo por enquanto, 4 estão aqui na cidade de Vitória. Como é que a prefeitura está se preparando para atender esses casos? Olha, é muito importante que a gente entenda o seguinte, esses 4 casos que estão acontecendo agora, eles são quase que um pequeno sinal do que está acontecendo de forma invisível. A transmissão do vírus no Brasil já está acontecendo e nós só vamos ter a visibilidade dos doentes daqui a 14 dias, mais ou menos, quando as pessoas que estão se infectando agora ficarem doentes. Então, quanto mais rápido nós agirmos, quanto mais rápido nós tomarmos as medidas, e aqui em Vitória nós estamos tomando as medidas no limite do que a gente consegue, fazendo com que as pessoas fiquem em casa. A orientação é para você, aqui em Vitória, no Espírito Santo, em todo o Brasil, ficar em casa. Por quê? Quanto mais as pessoas ficam em casa, elas impedem que o vírus seja transmitido. O vírus se transmite muito rápido, de pessoa para pessoa. Então, as pessoas ficando em casa, a gente faz uma espécie de bloqueio, todo mundo faz uma espécie de bloqueio e o vírus não circula. Quais serviços foram interrompidos ou tiveram algum tipo de paralisação? Nós estamos trabalhando nisso. Eu decretei ontem uma paralisação de todo o serviço presencial. Todo o serviço presencial. Tudo que nós puder. A Vitória é uma cidade que trabalhou muito para fazer tudo online. É uma cidade inteligente. Então, nós estamos acelerando. Eu falei para a equipe da tecnologia de informação, para que ela avance com todos os mecanismos de atendimento não presencial. Tudo que a gente puder fazer, inclusive atendimento em saúde, nós vamos começar a telemedicina na cidade. Atendimento de médicos por telemedicina. O nosso 156 está funcionando. A gente pede encarecidamente às pessoas para que não procurem as unidades de saúde e pronto atendimento sem ligar para o 156. Se você for morador de Vitória, 156. Se for morador de fora de Vitória, 136, que é o telefone do Ministério da Saúde. Por que isso é importante? Porque quando você vai para o pronto-socorro, as pessoas que vão para o socorro estão com sintomas. Provavelmente, muitas delas estão infectadas. É tudo que não se deve fazer. Juntar todo mundo que está com suspeita de doença num lugar só. Então, do sofá da sua casa, sem sair de casa, você liga para o 156. E nós temos enfermeiros profissionais de saúde que foram treinados durante o fim de semana inteiro para responder todas as suas perguntas, dizer que medicação você toma, o que você faz. Prefeito, para finalizar, Vitória adotou alguma medida diferente das que foram anunciadas pelo Estado ou a mais? Olha, basicamente, nós estamos seguindo o protocolo que o Brasil inteiro está seguindo, que o Estado do Espírito Santo está seguindo, que o Ministério da Saúde está preconizando. O Brasil está indo muito bem. O Sistema Único de Saúde do Brasil é excelente no trabalho epidemiológico. Nós somos exemplos no mundo. Nós somos referências para a AIDS, nós somos referência em vacinação, nós temos um expertise. O Sistema Único de Saúde brasileiro é muito bom no controle de epidemias. E ele já está mostrando isso, precisa da população continuar ajudando. Fique em casa, lave sua mão com água ou sabão o tempo todo. Outra coisa muito simples, se você é destro, usa a mão direita, faça tudo do lado de fora da sua casa ou tocando objetos com a mão esquerda, porque a chance de você botar a mão esquerda no rosto depois é menor. Se você é canhoto, o contrário. Faça tudo com a mão direita, porque você vai colocar a mão esquerda no seu rosto limpa. Vai manter a direita apertando o botão, o elevador. É tomar distância das pessoas. Não é hora de ficar abraçando ninguém, tendo contato. Tem que se levar isso muito a sério, porque, como eu falei, o que está acontecendo agora no Brasil, nós só vamos ver daqui a 14 dias. É um silêncio. O vírus está se transmitindo em silêncio. Quem não está acreditando no que vai acontecer, vai começar a acreditar na hora que as pessoas começarem a ficar doentes e de forma grave. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos à população. Então, eu conversei com o prefeito Luciano Rezende, prefeito de Vitória e médico, que deu algumas orientações sobre a procura por socorro com relação ao coronavírus aqui em Vitória. Importante a gente enfatizar que todo cidadão tem que procurar primeiro o 156, se morar em Vitória, ou o 136, se morar fora da capital, para buscar mais orientações. Procurar ligando, sem sair de casa, no sofá da sua casa, sem sair de casa. Isso aí, volto com vocês aí no estúdio. E a Prefeitura de Guarapari adotou uma medida extrema para tentar impedir a disseminação da doença na cidade. Começou a valer hoje o decreto que proíbe a entrada de veículos de turismo e excursões no balneário. As aulas também estão suspensas e eventos públicos proibidos. Bom, e chegou uma informação aqui agora, Fabiano, que eu gostaria de compartilhar com quem nos acompanha. O estado do Rio de Janeiro acaba de fechar todas as divisas com o estado de São Paulo, com o estado de Minas Gerais e também com o Espírito Santo. No Rio de Janeiro até agora são duas mortes confirmadas e 65 casos confirmados da Covid-19. O controle das divisas será feito pela Polícia Militar do Rio, que vai atuar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na fiscalização das divisas com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, reforçando, a partir de hoje está fechada a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo por determinação do governo carioca. Mais uma medida aí pra tentar conter, né, essa espalhar, deixar de espalhar o vírus. Bom, o Emois, aliás, no próximo bloco você vai ver que o Emois reforça a importância da doação de sangue, mesmo com a pandemia. As doações agora devem ser agendadas. E a Defensoria Pública pede que a EDP e a Cezan suspendam o corte de água em luz de consumidores inadimplentes por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Emois está reforçando o pedido para que as pessoas não deixem de doar sangue. E como medida de prevenção e proteção, as doações agora devem ser agendadas. Na recepção do Emois, o recado é claro. Favor não sentar nesta cadeira. O objetivo é manter a distância segura entre os doadores de sangue para reduzir os riscos de infecção pelo coronavírus. E na sala de doação, a medida adotada é a mesma. As cadeiras do meio não estão sendo usadas. Quem veio doar sangue aprovou a medida. É necessário devido à situação que está acontecendo. Se sente mais seguro? Sim, com certeza. Para não ter nenhum contato assim, é uma forma bem, vamos dizer, inteligente. Você se sente mais seguro vindo à sangue assim? Com certeza. Por conta do coronavírus, o Emois está funcionando de uma forma diferente. Agora, os doadores devem agendar um horário para ir ao Hemocentro. A diretora técnica do Emois explica que a intenção é evitar as aglomerações. Nesse momento em que todos estão evitando circular nas ruas, sair das suas casas, o que é o correto, fazer o isolamento social, a gente está proporcionando ao doador de sangue segurança para que ele venha ao Emois doar e não corra o risco de estar em local com aglomeração de pessoas. Então, o doador de sangue vai ter essa segurança. Vem ao Emois, a gente vai estar mantendo o Hemocentro todo protegido para que ele possa fazer a sua doação em segurança. Mesmo quem não tiver horário marcado, pode vir doar sangue no Hemocentro. O atendimento vai ser normal e vai ser respeitado à distância segura entre os doadores. Pessoas que chegarem de forma espontânea, a gente vai estar limitando o número de pessoas que vão entrar por vez no Hemocentro. A gente tem um pátio grande aqui na frente, a gente colocou algumas cadeiras lá fora. Então, para dar esse certo conforto para o doador, até que ele espere a hora de entrar, mantendo esse distanciamento entre as pessoas e evitando a aglomeração. Os acompanhantes e outras pessoas que não tiverem a intenção de doar sangue têm acesso restrito. Devem ficar do lado de fora da unidade, aguardando o doador. Para a diretora do Emois, doar sangue neste período de quarentena é ainda mais importante. A gente está no sentido contrário dessa corrente. A gente está querendo que as pessoas venham ao Hemocentro doar. Como em todo momento, a gente precisa de pessoas todos os dias dentro do Hemocentro doando sangue, porque mais ainda nesse tempo de caos na saúde, que é provável que tenha um aumento de demanda por hemocomponentes com esse surto de coronavírus. Então, a gente precisa garantir que os estoques de sangue do Estado estejam em um número adequado para atender a demanda da população. E marcar um horário para fazer a doação é bem simples. O agendamento é feito pelo e-mail, que é captemois, capte de captação, C-A-P-T-E-M-O-I-S, arroba saúde.es.gov.br Ou pelo telefone 3636-7920, ele vai fazer seu agendamento com o horário certinho para ele vir doar. E em tempos de tantas fake news, o vídeo de um cardiologista capixaba viralizou nas redes sociais. O doutor Henrique Bonaldi, ele faz uma explicação bastante clara sobre a gravidade da doença e do momento que a gente vive. Vamos acompanhar. É matemático. Eu queria dar dois panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses dois panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa. Fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não tem como eu ter dois doentes e 25 graves. Isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas duas contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2X, 3X, 8X de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doentes graves, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com necessidade do respirador mecânico. E é um para cada doente. A princípio é um para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia. E também não é para ir trabalhar. Se você pode não trabalhar. Aqui entram dois aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem, infelizmente, não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência. Que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente, um metro, metro e meio de distância das pessoas, da sua frente, use para abrir porta, apertar a cor de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante. E não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção. A doença fica duas semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então, não tem como, para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs na mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então, qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? A Defensoria Pública recomendou hoje a Cezan e a EDP que não façam o corte no abastecimento de água e luz para consumidores inadimplentes durante o estado de pandemia do coronavírus. A recomendação considera que haverá uma queda significativa na renda das pessoas autônomas, especialmente as comunidades vulneráveis e de baixa renda, podendo aí gerar a inadimplência. A Cezan e a EDP têm três dias para dar uma resposta. Caso não haja o retorno das empresas, a Defensoria diz que tomará medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. Ontem nós mostramos aqui no link a situação da médica Lara Campores, que está no Marrocos e não consegue voltar para casa. E a situação para a Capixaba se complica ainda mais a cada dia. Hoje ela mandou um novo vídeo para a gente. Vamos acompanhar. Está ficando cada vez mais difícil sair daqui. Eu não consigo. O meu ticket foi cancelado. Eu não tive resposta nenhuma da companhia aérea. Eu tento comprar várias passagens. Desde então eu não consigo. Eu vou para o aeroporto. Ontem eu fiquei lá tentando pegar um voo da TAP. Eu não consegui sair daqui. Eu fiquei mais nove horas no aeroporto. Eu e mais outras pessoas, né? E assim, estou sendo mandada embora do meu hotel. Sem previsão. Ninguém me acolheu. O consultor me acolheu até agora, né? Para onde que eu vou? Eu vou ficar hoje na rua? Eu vou passar fome? Porque não vão me vender comida? Já estão com o toque de recolher aqui. As medidas, a Medina, né? As Medinas estão fechadas. Eu não sei. E aí? Se eu não posso ir embora, as pessoas deveriam me acolher aqui, né? E eu não estou me sentindo acolhida. O clima está ficando cada vez mais pesado. E está faltando ajuda, né? Eu estou suplicando ajuda. Eu quero ir embora. Eu quero ir para casa. O que eu posso fazer para ir para casa? Eu não consigo comprar uma passagem aérea. Eu não consigo me transportar de nenhuma forma. Então, assim, eu preciso de uma ajuda, assim, do Brasil, do governo, de quem é que seja. Mas, por favor, não sou só eu que estou nessa. Tem outros 200 brasileiros comigo. E a gente está passando um perrengue. A Lara disse agora há pouco que eles receberam um comunicado extraoficial para fazer a remoção dos brasileiros que estão no Marrocos. A esperança é de que no domingo esse voo seja disponibilizado pelo governo brasileiro. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver que a Secretaria de Saúde investiga três casos suspeitos de coronavírus em Colatina. Em Linhares, a Prefeitura intensifica medidas para prevenir a Covid-19. Em Colatina, no noroeste do estado, a Secretaria de Saúde está investigando três casos suspeitos. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. A Prefeitura aqui de Colatina, através da Secretaria de Saúde do município, informou que continua monitorando três casos suspeitos de coronavírus e que os pacientes continuam em isolamento. Segundo a Secretaria, dois pacientes estão em casa e o outro segue em isolamento hospitalar, com evolução favorável no quadro de saúde. Ainda de acordo com o órgão, os pacientes fizeram os exames. Os materiais coletados aqui em Colatina são encaminhados para análise do Laboratório Central do Espírito Santo, LACEM, em Vitória, de onde sai o resultado. Atenção, as unidades de saúde estão preparadas para receber o público, mas solicita que só procurem em caso de necessidade. Só procurem pelos hospitais caso o quadro de saúde seja mesmo agravante. Fica então o conselho. Encontrar álcool em gel no comércio virou uma tarefa difícil e tem consumidor reclamando de comerciantes cobrando preços abusivos por esse produto. A repórter Tainara Lebarque esteve com o coordenador municipal do PROCON aqui de Colatina que deu informações importantes de atitudes que devem ser tomadas caso alguém seja lesado nesse sentido. Nós recebemos nesse período dessas últimas duas semanas diversas denúncias relacionadas ao aumento do preço do gel e das máscaras. Justamente nesse período que nós enfrentamos de epidêmico. Então é importante que o consumidor denuncie essa prática desses aumentos e o PROCON vai verificar se esse aumento é justificado ou injustificado. Nós iniciamos na terça-feira, dia 17, essa fiscalização. E essa fiscalização vai ficar ativa porque tem estabelecimentos que estão chegando ainda o álcool em gel que estava em falta. Então nós já notificamos a associação das farmácias de Colatina para que oriente aos seus colaboradores, os associados, para que se abstenha dessa cobrança. No caso de ser uma cobrança abusiva, nós ainda estamos analisando para saber se realmente essa cobrança é abusiva ou não. Porque tem inclusive fornecedores que estão ligando para o PROCON informando que a nota de compra, obviamente eles terão que provar isso, mas que a nota de compra já está alta. Então nós também acreditamos que essa nota possa estar vindo das distribuidoras com o valor já superfaturado. Como que vocês vão atestar? Vocês vão então fiscalizar as notas fiscais de compra do produto para ver se o valor está sendo repassado de forma justa para o consumidor? Perfeito. O PROCON vai analisar se essa nota de entrada está sendo realmente com o valor já alterado, um valor a mais do que estava no mercado normalmente. Por exemplo, o álcool custava R$ 5,00 em outubro, antes dessa epidemia. Hoje esse álcool está custando R$ 40,00. O que aconteceu nesse período para esse álcool subir? Se tiver uma justificativa real, o fornecedor não vai ser mutado. Agora, se ele não tiver uma justificativa, subiu para simplesmente se locupletar, que a gente chama, ganhar dinheiro de uma forma egoísta, sim, ele será punido. Já foi constatado alguma coisa desse tipo aqui em Culatina? Vocês ainda estão analisando isso? Tem algum prazo para sair o resultado? Então, nós estamos solicitando as notas e o prazo é de 10 dias para o recolhimento dessas notas, para nós averiguarmos se existe ou não a irregularidade. E se houver essa irregularidade? O que pode acontecer com o estabelecimento? Olha, até notícia bem nova, nós temos o CAD, que é o Conselho de Economia, que está em cima. Nós temos projeto até de criminalização dessas condutas. Então, assim, fora toda a parte de sancionatória que o PROCON tem, de multa, apreensão de produto, fechamento do estabelecimento, ainda devido ao período que estamos vivendo, existem medidas a serem aprovadas muito mais severas. Então, assim, recomenda-se que não faça essa prática. Esse dinheiro que pode vir desse lucro, ele vai ser mínimo diante dos malefícios que isso pode trazer aí para o fornecedor. E o consumidor que constatar, que achar que está havendo algum preço abusivo, o que tem que fazer? Para onde ligar? Fala para a gente. Olha, o consumidor, ele pode ligar para o 3721-1313, que é o número do PROCON, ou bem como, se ele quiser, também no 151, que é a nossa central do PROCON Espírito Santo, que eles também direcionam para o PROCON local, no caso, Colatina. Confirmando o telefone do PROCON aqui de Colatina, 3721-1313, a sede do PROCON é no Colatina Shopping, no terre do prédio, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês, aí em Vitória. Obrigado, Altemar. Agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com Cláudio Alves, que tem mais informações também sobre o enfrentamento ao coronavírus lá no município. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite Fabiano, boa noite Adriana e a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Pois é, a cada dia que passa, a Prefeitura de Linhares tem aumentado as medidas para conter a disseminação do coronavírus. Além de suspender as aulas, determinar o fechamento de espaços públicos, cinemas e academias, a ordem agora é que a empresa de transporte coletivo da cidade tome medidas mais efetivas que ajudem a conter a pandemia. O coronavírus tem afetado a rotina da população e também das empresas. E no transporte coletivo, não é diferente. Depois de uma reunião para discutir o atual cenário, algumas mudanças tiveram que acontecer. Mediante esse vírus, que mundialmente está se alastrando, a empresa, o primeiro passo que ela fez, foi no ponto final colocar uma pessoa, que quando os ônibus chegassem, já limpassem os ônibus com álcool, para que quando os outros passageiros chegassem, não corresse o risco da contaminação. E outra coisa que ela fez também, já de imediato, tirou aqueles carros pequenos, que é os executivos, já foram retirados eles de frotas, para que o risco fosse menor. No centro da cidade, os ônibus passam praticamente vazios. Parte disso acontece por conta das aulas, que foram suspensas. E por ter pouca demanda, o itinerário deve sofrer mudanças. Diminuiu bastante, os ônibus hoje estão rodando bem vazio, por causa desse vírus que está tendo aí, não está tendo aula. Pessoas também estão evitando de ir na rua, sem necessidade. Então, foram tirados e tem estudo para que sejam tirados mais alguns horários. E a empresa deu folga para alguns funcionários que fazem parte do grupo de risco. A empresa, de imediato, irá tirar 15 funcionários e os outros 5 que irão ficar na outra semana já serão tirados também, para que não corram esse risco, que as pessoas acima de 60 anos, o risco é maior. A empresa arcará com todas as despesas, todos, eles terão seus salários normalmente feitos, receberão normalmente, a empresa está fazendo isso, para que a gente saiba que o risco deles são maiores, e por isso que a empresa está tirando eles. E quando o ônibus chega ao ponto final, o procedimento é esse. Todas as barras e cadeiras são desinfetadas com álcool gel. O procedimento é realizado em todos os veículos. O álcool em gel está à disposição de todos os motoristas e trocadores. Tudo isso para diminuir a disseminação do vírus. Afinal, é desejo de todos que essa pandemia termine logo. Esperamos que melhore para que a gente volte tudo, porque para que a vida volte ao normal, porque não é bom nem para a empresa, não é bom para as pessoas, essa coisa que está passando, mas a empresa espera que o mais rápido possível volte ao normal. E o policiamento de rotina nas ruas de Linhares ganhou uma tarefa extra. Além do combate ao crime, policiais militares e guardas civis municipais estão circulando pelos bairros para alertar a população sobre os cuidados com o coronavírus. O alto-falante de viaturas tem sido usado para divulgar mensagens sobre o Covid-19. A Prefeitura de Linhares orienta que, em caso de suspeita dos sintomas do coronavírus, procure a unidade de saúde do seu bairro. Nossas equipes estão preparadas para dar todo o suporte e orientações necessárias. É isso aí. Toda ajuda é sempre bem-vinda numa hora como essa, né? E veja agora também outras ações que estão sendo adotadas para manter o controle do Covid-19. Foram cancelados os jogos escolares das redes municipal, estadual, particular e federal de ensino em Linhares. A medida é preventiva, uma vez que o evento reúne muitas pessoas e poderia colocar a vida dos atletas em risco. A Associação dos Deficientes de Linhares, a Defil, também terá suas atividades suspensas até que a situação se normalize. Crestes, hotelzinhos, casas de festas e eventos permanecem fechados até o dia 31. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares também passa a adotar novas posturas quanto ao atendimento. Os presenciais podem ser feitos via agendamento para evitar aglomeração de pessoas. A população também pode ser atendida via telefone, nos números 2103-1311 e pelo e-mail atendimento.com.br. A Prefeitura de Linhares segue com seus encontros para reforçar as medidas restritivas. Na tarde de ontem, o prefeito Guerino Zanon se reuniu com os representantes da Associação de Moradores, que concordaram em seguir as recomendações e ajudar a orientar a população. Bom, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com outros destaques de Linhares e região. Eu volto à vitória com vocês, viu, Fabiano e Adriana. Obrigada. Bom, agora nós vamos a São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que mostra como o município está se prevenindo aí contra a Covid-19. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. Então, desde o início desta semana, as escolas municipais tiveram suas atividades paralisadas por tempo indeterminado. Ontem, nós mostramos aqui no link que o comércio está funcionando normalmente. Mas, depois do pronunciamento do governo do Estado, as academias precisaram fechar as portas. A Prefeitura de São Mateus decretou situação de emergência. No decreto de situação de emergência em saúde pública assinado nesta quarta-feira, o prefeito Daniel Santana convoca todos os médicos cubanos que estejam no município a se apresentarem no prazo de 48 horas à Secretaria Municipal de Saúde. Uma outra medida adotada envolve o transporte coletivo público e privado. Os ônibus deverão circular regularmente higienizados, mantendo a ventilação interna e deverão intensificar a rota para evitar aglomeração de pessoas. Todos os passageiros devem estar sentados e não poderão ser utilizados os ônibus com ar-condicionado. Medidas também foram tomadas com relação ao esporte. A Associação Atlética São Mateus decidiu paralisar todas as atividades de futebol por tempo indeterminado, incluindo treinos e possíveis amistosos do time profissional. A medida foi tomada após a Federação de Futebol do Espírito Santo suspender temporariamente o Capixabão 2020 e o Campeonato Estadual da Série B. A associação está classificada para a segunda fase e enfrentaria o Rio Branco de Venda Nova em jogos de ida e volta. Em Conceição da Barra, o expediente nos setores administrativos da Prefeitura foi reduzido, além das aulas que também estão suspensas a partir de segunda-feira, com o intuito de evitar as aglomerações de pessoas no setor público e preservar a saúde dos servidores e de todos os munícipes. Em Pinheiros, as feiras livres que acontecem aos sábados e domingos estão suspensas. A decisão já está valendo para o próximo sábado, dia da semana em que tradicionalmente ocorre a Feira do Centro, e para o domingo, quando acontece a feira no bairro Santo Antônio. A suspensão foi comunicada na tarde desta quarta-feira, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus. Na última terça-feira, o prefeito Arnobio Pinheiro decretou situação de emergência em saúde pública e também anunciou a suspensão das aulas na rede municipal e de atividades e competições realizadas pelo Departamento de Esporte. Antes, a Prefeitura havia adiado a sexta edição da Festa da Carne de Sol, em comemoração ao aniversário de 56 anos do município. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, existem 13 casos suspeitos de Covid-19 no Norte Capixaba. Esses foram os principais destaques de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, Adriano e Fabiano. Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane, pelas informações. A seguir aqui no link, ônibus é incendiado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A polícia ainda investiga o caso. Estamos de volta com o link. O ônibus foi incendiado em Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Vídeos feitos por moradores mostram um momento em que pessoas atacam o ônibus e colocam fogo no coletivo. As chamas se espalharam rapidamente e de longe a fumaça podia ser vista. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio. Um comerciante foi assassinado em Vila Velha na madrugada de hoje. Zilmar Lorenzucci era dono de um bar bastante conhecido na região de Nossa Senhora da Penha. Ele foi encontrado morto em casa pela irmã e pelo cunhado. A polícia investiga o crime de latrocínio, já que aparelhos de televisão e o carro do comerciante foram levados. O veículo já foi encontrado, batido em Coqueiral de Itaparica. Até agora ninguém foi preso. Em Cachoeiro de Itapemirim, a polícia prendeu um dos criminosos envolvidos no assalto que terminou com um jovem de 22 anos baleado. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Olha, após investigação, a polícia prendeu em casa, no bairro Recanto, um dos suspeitos de participar desse assalto a estudantes em uma galeria no centro de Cachoeiro. Segundo a polícia, o homem confessou com detalhes a participação no crime que aconteceu por volta das 8 da manhã de terça-feira em uma galeria no centro da cidade. A camisa utilizada no crime foi encontrada na casa do suspeito. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a correria e o momento em que o jovem de 22 anos cai ao ser atingido depois de tentar impedir a ação dos criminosos. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado. Segundo a polícia, o segundo suspeito já foi identificado e detém extensa ficha criminal e que vai representar junto à justiça pela prisão preventiva dele ao término do inquérito policial dentro de 30 dias. O suspeito preso foi autuado pelos crimes de roubo consumado e tentativa de homicídio tentado e roubo qualificado. Ele foi transferido para o centro de detenção provisória de Cachoeiro e será apresentado em audiência de custódia junto à justiça. Agora, gente, olha, a Prefeitura de Cachoeiro adotou novas medidas para prevenção e enfrentamento da emergência em saúde pública por conta do coronavírus. O horário de funcionamento administrativo dos setores municipais será de meio-dia às seis da tarde. Algumas secretarias funcionarão em sistema de rodízio em escala diferenciada. Os servidores e empregados públicos municipais ficarão de sobreaviso, podendo ser convocados a qualquer momento para as ações necessárias ao funcionamento da administração pública municipal. O decreto também suspende a realização de cursos, treinamentos, palestras, capacitações e exames periódicos, a fim de evitar as aglomerações de servidores no mesmo local. As secretarias municipais também poderão suspender ou remanejar as férias concedidas a servidores neste período de emergência. O decreto estabelece em caráter excepcional e temporário a possibilidade de trabalho em sistema de home office, com ou sem acesso remoto aos servidores e empregados públicos municipais dos seguintes grupos de risco. Gestantes e lactantes com idade igual ou superior a 60 anos, com morbidade atestada e portadores de doenças respiratórias crônicas devidamente comprovadas por laudo médico. Olha, na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, usou as redes sociais para declarar ponto facultativo no município para amanhã, sexta-feira, também como forma de prevenção ao coronavírus na cidade. Pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Estou aqui no gabinete, no Palácio Bernardino Monteiro. E tomei uma decisão hoje, mais uma medida para a gente controlar o avanço do coronavírus na nossa cidade. Estou declarando ponto facultativo nesta sexta-feira, amanhã, dia 20 de março, para a gente promover ainda mais o isolamento social. Essa é a única medida que nós conseguimos impedir com que o vírus avance aqui na nossa cidade. Importante lembrar que ainda não temos nenhum caso registrado do coronavírus em Cachoeiro. Então, temos que tomar essas medidas um pouco mais avançadas para conter o avanço do vírus aqui na nossa cidade. Tá legal? Bom, e agora a gente muda de assunto para falar de segurança no trânsito, porque a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro promoveu uma ação de incentivo ao uso do cinto de segurança no centro de Cachoeiro. Com o tema cinto de segurança, use no carro ou depois na cadeira de rodas, motoristas eram abordados no sinal da Praça Gerônimo Monteiro, no centro da cidade, recebendo folhetos explicativos sobre o uso de um dos itens mais importantes para os motoristas e caronas. Um trabalho realizado em parceria entre o Departamento de Educação de Trânsito, agentes de trânsito e o projeto Mova-se. É comum, Samuel, você verificar os carros que estão passando aqui no centro de cidade. De cada dez carros, você nota que tem seis a sete motoristas ou passageiros que não estão usando sem segurança. Então, nós da Educação de Trânsito, nós estamos fazendo a nossa parte, quer dizer, a Prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, nós dependemos que o motorista faça a sua parte. É uma parceria, é um trabalho em conjunto, é evitar multa de trânsito, é evitar acidentes. Então, nós dependemos do apoio da sociedade para que nossas campanhas continuem dando certo. Além de motoristas, pedestres também eram abordados e recebiam folheto. Não usar o cinto de segurança é uma infração grave. O condutor perde cinco pontos na carteira e ainda cabe multa de R$ 192. Nós da Educação de Trânsito, apesar de existir a infração, nós não estamos preocupados com a infração, com a pontuação e o pagamento da multa. Nós estamos preocupados com a conscientização e o bem-estar dos nossos condutores. A ação teve foco intenso para o uso de cinto de segurança não só dos motoristas, mas também para os caronas, principalmente no banco de trás. As estatísticas demonstram que 90% dos passageiros que sentam no banco de trás, eles não usam cinto de segurança. Você pode verificar aí as pessoas que sentam no banco de trás, não usam cinto de segurança. Quando tem, Samuel, um impacto, essas pessoas são jogadas para frente e elas acabam atingindo o próprio motorista e até próprio o passageiro do banco da frente. Elas batem a cabeça, devem dar trabalho à medula cervical, aí acontece ficar paraplégico ou tetraplégico porque não está usando cinto de segurança. Usar o cinto de segurança no banco traseiro também é um item que a gente deve ficar atento para isso. Tem que ficar atento, hein? Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do Sul do Estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. E o link Espírito Santo desta quinta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às oito e meia da noite, a gente se vê no programa em destaque. Hoje vai falar sobre o coronavírus. Tem uma entrevista exclusiva com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, informação. Para você crescer. Obrigada. 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 Obrigada.